Para começar, ele tem mais de 10 anos como gestor de e-commerce, mestrado em gestão de negócios pela Universidade de Portens, na França. Há 7 anos atua como gerente de e-commerce para a América do Sul da Harman, líder mundial em soluções de áudio e mais conhecida no Brasil pela marca JBL. Durante esse período, a Harman expandiu suas operações de e-commerce para seis países na América do Sul, sendo eles Brasil, Argentina, Chile, Peru, Colômbia e Uruguai. Gostaria de chamar ele, que além de um grande amigo, é um grande profissional, André Reis. Por favor, uma salva de palmas para o André. Seja bem-vindo, André. E para completar aqui o painel, um outro André, é só para a gente não ter problema de errar o nome, na dúvida, fala André. Ele que é graduado em Engenharia de Produção na Escola de Engenharia de Mauá, com MBA pela SPM em Marketing e Vendas Digital Commerce pela PUC do Rio Grande do Sul. Está nessa empresa já tem 23 anos, atuou na área de logística, serviços a clientes, depois mais 12 anos atuando aí na área comercial, 5 anos de trade marketing e nos últimos 4 anos como e-business manager. André Tomas Polski, e-retail manager Brasil da Moed Hennessy. Bem-vindo, André. Por favor. Três meses treinando o sobrenome e o nome da empresa, tá? Não sei se acertei. Fica à vontade. Acertou e os dois são bem difíceis. Por favor. Mas já estou acostumado, Leandro. Então, tá bom. A gente vai agora ter um bate-papo aí entre nós, tá? Falando sobre esse mercado digital de luxo, como que a gente consegue posicionar essas marcas. Mas, antes de a gente falar, fizemos uma breve introdução, mas começa aí, André Reis. Você subiu primeiro. Fala um pouco aí da JBL. Então, boa tarde, pessoal. Espero que todo mundo tenha conseguido almoçar bem. Agradecer ao Marcelo e ao Leandro pelo convite de estar aqui. Tem muito amigo na plateia, né? Então, depois de muitos anos, é legal a gente vir aqui compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu nesse tempo todo. Bom, a JBL, eu acho que é uma marca conhecida de todo mundo. Caixas de som, alto-falantes, fones de ouvido, soundbars. É uma marca mundial. Pertence a um grupo chamado Harman, que também faz parte do grupo Samsung. Então, a gente tem uma atuação em praticamente todos os países do mundo. E um dos grandes desafios que a gente tem, justamente, é trazer essa consistência de marca. Tu vê o que acontece nos Estados Unidos. O que acontece na Europa é o cara ver a marca aqui da mesma maneira, mas com as peculiaridades que o mercado brasileiro e o mercado da América do Sul precisam para entender o que a gente quer transmitir. Então, acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem hoje no digital, porque o cara consegue acessar o site lá nos Estados Unidos, consegue acessar o site na Europa e acessa o site do Brasil também. Então, tem que ter consistência. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? Trazer a consistência, mas ainda assim, a língua que o brasileiro, que o povo da América do Sul precisa ouvir. Bom, falando um pouco de Moet Renessy, que nome que é esse, né? Acho que ninguém conhece o nome Moet Renessy, mas se eu falar que faz parte da divisão de luxo do grupo LVMH, que é o Louis Vuitton Moet Renessy, hoje o maior conglomerado do mundo, com 75 marcas como Louis Vuitton, Dior, Kenzo, Givenchy, Guerlanta, Rauer, Rublo. E eu trabalho na divisão de bebidas, em que a gente tem 25 marcas, no Brasil 17 marcas, e acho que a grande maioria delas vocês conhecem, como Chandon, Champagne Moet Chandon, Vav Clicô, Cuinard, Dom Perignon, Vodka Belvedere. Então, acho que tem alguns produtos que eu acredito que cada um de vocês já deva ter consumido, eu espero que sim. E esse é o nosso grande desafio. Antes de fazer a transformação digital, a gente pensa na empresa como construção de marca. Eu tenho que criar o desejo para o nosso consumidor consumir a nossa marca. Então, eu não vendo produto, eu vendo marca, eu vendo desejo. E no Brasil, o nosso grande desafio é plantar sementinha na boca de cada um de vocês, para que vocês consumam os nossos produtos. O brasileiro, ele já nasce tomando ou cerveja ou cachaça, que é 90, 95% do mercado é nessa categoria. Então, eu tenho que convencer vocês a consumir um pouco os nossos produtos e, mais ainda, fazer a transformação digital ali dos nossos parceiros. Para quem estava ontem aqui, tem o Léo Narese, que é um palestrante e conselheiro conosco. Ele sempre fala que ele faz o Data Leo. Então, ele faz uma pergunta para o Matéia, oito levanta a mão, ele fala 26%, ele dá um chute. 96,7% de todo dado é inventado, tá, gente? Então, ele dá aquele chute dele. Eu falei, se eu fizesse uma pergunta aqui, quantos de nós já tomamos uma Chandon escutando uma JBL? Eu acho que a grande maioria diria assim, né? Não são duas marcas muito queridas por nós. Faltava botar a Coiba aqui, junto aí, de fazer o trio perfeito, né? Harmonização perfeita. Harmonização perfeita. Vamos lá, Leandro. Vamos lá, já puxando o tema, até que o André começou a falar, depois a gente tenta abrir perguntas aí, mas vamos começando por aqui a nossa, Marcelo, para a gente poder até incentivá-los. O que você falou, André, é importante essa questão da unificação, vamos dizer, porque hoje o mercado está muito mais global, você pegasse 30 anos atrás, para não falar que a gente está ficando velho, talvez os produtos que estavam fora eram diferentes os produtos que estão aqui. Agora, hoje, o consumidor nacional, ele entra no site francês, entra no site norte-americano e vê. Então, como que, pensando nessa construção de marca, porque vai servir para você também, André, nessa construção de marca digital, como produzir esse texto, que importância que tem esse alinhamento de textos, seja nas peças, seja nas próprias descrições do produto, para conseguir vender melhor os seus produtos, divulgar melhor e plantar as sementes? Acho que essa é uma excelente pergunta, e é um desafio de toda marca que é global. Depois, a gente falar dos próprios canais dentro do Brasil, também tem algumas diferenças que a gente pode falar, mas acho que o principal ponto é ter uma centralização de conteúdo. A gente tem lá uma fonte única da verdade, que a gente chama, que é o conteúdo sai todo de um lugar. Em inglês, obviamente, quando ele nasce, a gente passa por uma estrutura de tradução que vai para mais de 30 línguas, e isso é chegado em cada país com a sua língua. Então, vai uma tradução para nós, a gente vai ler aquilo ali e vai ver se aquela tradução está na linguagem que a gente quer que o consumidor escute, que a gente entenda que é o que ele precisa. E quando a gente fala em traduções, a gente fala muito de tropicalização, a gente estava conversando um pouco antes. Então, aqui no Brasil, faz uma tradução de inglês para português do Brasil, inglês para português de Portugal. E para a América do Sul, a mesma coisa. A gente tem o outro lado, tem o espanhol. Então, o próprio fone de ouvido é chamado de diadema, em alguns países, e em outros países é chamado de audífono. E, assim, a gente tem que ir adaptando isso dentro da estrutura da companhia. E isso, o nosso global, eu acho que o global de qualquer empresa, nunca vai ter o conhecimento disso. Então, é sempre o local. Então, acho que uma das coisas-chave que são importantes é ter uma estrutura global que faça o grosso do conteúdo e o que você quer dizer, e pessoas locais que consigam fazer a tropicalização, a tradução daquilo, porque ninguém conhece. Nós mesmos aqui do Brasil, quando vamos botar um produto na América do Sul que fala espanhol, a gente liga para o distribuidor e pergunta para ele, pô, como é que fala? Como é que seria a melhor maneira? Isso aqui está bem escrito, porque, por mais que você fale o idioma, você não respira, você não aprendeu aquele idioma desde que você nasceu. Então, esse diálogo constante com os peers que estão nos locais, e acho que dentro do Brasil vai a mesma coisa, para o Nordeste, talvez, uma adaptação, para o Sul, para outras regiões que talvez tenham uma característica que você tem que aproveitar. As regionalidades. Exato, o Brasil é muito grande, né? No nosso caso, como que a gente trabalha? E eu acho fantástico isso, porque, quando a gente fala de unificação, hoje o grupo tem 200 mil funcionários. Os 200 mil funcionários têm que falar a mesma linguagem, independente da marca que ele está construindo, seja de moda, de perfume, de cosmético, de bebida. Então, a gente tem as mesons, cada marca tem essa meson, meson são as casas, se a gente for traduzir, que preparam um conteúdo igual para todo mundo. Esse conteúdo a gente também traduz, regionaliza, e o que é mais importante nisso, dentro do nosso conteúdo, é o storytelling. Porque o consumidor, ele não sai de casa hoje falando, ah, eu vou comprar uma Shandong. Ele quer consumir a história, ele quer saber o que é a história, ele quer saber a experiência. Eu estou há 23 anos na empresa, e há 23 anos a gente fala de experiência. Isso é muito comum, mais na atualidade, não, a experiência de tal produto, a customização, a gente já fazia isso, e tem que fazer isso, sempre. Não só nas nossas marcas, mas eu acredito que qualquer marca, você tem que ter uma comunicação única, e fazer essa comunicação igual para todo mundo. Porque uma pessoa na Europa, Brasil, qualquer país da América do Sul, Caribe, ele tem que entender o mesmo storytelling. É lógico que a gente vai adaptar isso para cada regional. Então, no nosso caso, a bebida, a gente fala muito em harmonização, porque eu preciso ensinar também o consumidor a consumir o meu produto. O produto que eu tenho aqui no Brasil para ser consumido é diferente de um produto na França ou na Inglaterra, então a gente também tem que fazer esse tipo de adaptação. Mas o storytelling é o mesmo. Mas seguindo essa linha, e aí uma coisa, acho que muitos de nós aqui, que já trabalharam, seja com importação de algum produto e a gente fala de alguma marca específica, seja para aquela indústria que está lá fora e está vindo para o Brasil agora, quando a gente fala desse mercado, ele é muito específico. Eu tenho hoje uma série de termos, por exemplo, que eles são na língua nativa. E eles se complementam na língua nativa. E quando você traduz, daqui a pouquinho ele não traz a mesma experiência que a gente gostaria de passar, principalmente num produto de luxo. como é que faz isso? Como é que eu trago, como é que eu tropicalizo sem perder a essência? Acho que isso é uma pergunta que eu gostaria de fazer. E a segunda é, que eu tenho muita curiosidade, a gente vê muito as imagens, então a gente fala aquela imagem ambientada, seja do fone, seja das marcas que vocês representam. Como é que eu faço para trazer essa imagem ambientada para o Brasil? Eu vou usar a mesma imagem lá de fora, eu vou ambientar ela aqui, eu vou dar uma regionalizada nela, mas que eu não perca essa essência desse glamour do processo todo. Posso falar? Assim, o que eu acredito, Marcelo? Eu acho que, voltando de novo no storytelling, quando você conta a mesma história igual para todo mundo, você pode contar ela de maneiras diferentes. No passado, a gente era muito com o perfil de contar essa história de maneira conservadora. O mundo mudou, você tem que ser moderno. Quem imaginava, há seis anos atrás, a gente nem tinha a área de digital. E, de repente, num ponto de crise moral que a gente teve com a Lava Jato, porque nossos produtos de luxo sofreram, a gente teve que se adaptar para outros canais. E foi nesse determinado momento que a gente criou uma estratégia de digital. Então, a gente teve que trazer marcas que são atemporais, tem marcas ali de 1.300, para a modernidade. E acho que o consumidor passou a olhar o nosso produto de uma maneira mais moderna. Eu tenho que usar o mesmo linguajar para determinado consumidor. Então, se eu vou falar com um público que é conhecedor, eu vou de uma maneira mais técnica. Se eu vou falar com um público que é mais informal, o jovem, por exemplo, eu preciso catequizar o jovem. Eu não vou ficar falando de uva, produção, nada disso. Eu vou falar de lifestyle, de harmonização. O jovem, ele quer saber se ele vai na casa de um amigo, se vai ter pizza, que vinho que eu vou levar. Não interessa se a uva é A, B, C ou D. Se o processo de produção, só que o storytelling tem que ser o mesmo. Muito mais experiência e pertencimento. É isso. E o mais importante, a gente sempre mantém a construção de valor. Isso vem em primeiro lugar. Eu tenho que construir valor. No digital, principalmente, que é muito focado em preço. Quando a gente fala de luxo, eu não sei no caso do André, mas eu nem olho para preço. Não existe a promoção 50%, 40%. Eu tenho que trabalhar a experiência para o consumidor. O que o consumidor vai enxergar como valor para consumir minha marca? Ele não vai consumir minha marca porque custa XYZ. Eu tenho que entregar algo para ele. Sabe, André, que teve um comentário de um palestrante que eu achei muito bacana, que ele falou o seguinte. Preço vende, valor fideliza. Eu acho que vem muito ao encontro que você está colocando. E aí, André, como é que é lá? Eu acho que é muito legal esse comentário e é uma coisa que a gente tenta transmitir. Tentar usar no site, nos canais próprios da empresa, o menos possível a artimanha do desconto. Então, a gente tenta o frete grátis, um parcelamento mais alongado, uma entrega mais rápida e coisas nesse sentido porque isso tem valor para o cliente. E preço, claro, não dá para dizer que preço não é importante. É óbvio que é importante. Mas, quando você é a marca e você tem um e-commerce, você não está trabalhando só para a sua venda. Você está trabalhando para a venda dos seus parceiros também, do seu lojista, que está lá na ponta, utilizando o seu site como conteúdo e referência para a venda dele. E aí, até estava falando do uso das imagens, você perguntou, a Harman é uma empresa mundial e tem muitos produtos que são de aventura para usar do lado de fora. E a gente tinha imagens, lifestyle da empresa, do pessoal usando em snowboard para fazer ski. E aí, são coisas que a gente tem que tropicalizar, que é contar o storytelling, mas, então, aqui não vai ser snowboard, que vai ser um hiking. Vamos fazer uma caminhada na montanha, vamos fazer alguma coisa na praia. Então, tem fotos e imagens que a gente tem que, às vezes, fazer a imagem aqui e trazer a cara do brasileiro, que é diferente da cara do americano. Por bom para o mundo, está tudo muito mais diverso e as campanhas globais também têm as expressões mais globais. Então, tem o asiático, tem o cara que parece mais com o brasileiro, com o sul-americano. Então, tem esse desafio, sim, de ter que fazer uma análise crítica, porque, muitas vezes, o americano, o europeu, ele é muito com a mentalidade dele, o mundo gira em torno disso aqui e, talvez, muito da nossa cultura é em torno disso, mas tem que se pede. Às vezes, ele consome até diferente do brasileiro. Exato, mas a gente tem que fazer uma adaptação para chegar mais perto do nosso público, né? Senão, a gente fica muito distante, né? Talvez uma marca como a tua, ela tenha uma coisa mais aspiracional, né? O Maison, o Castelo, o cara quer se sentir daquele jeito. Mas, André, esse é um grande ponto de discussão, porque a gente tem que quebrar isso. Eu me lembro, quando eu entrei na empresa, ficava muito na minha cabeça, nossa, eu nunca vou entrar numa loja da Louis Vuitton, porque eu não sei nem me comportar lá dentro. Como que eu entro, né? Mas como que eu faço? E é isso que a gente tem que passar para o nosso consumidor, né? Que, pô, ele pode sim, ele tem condições, só que primeiro a gente tem que mostrar a importância da marca, o que eu vou dar para esse consumidor? Talvez contar o storytelling de uma maneira diferente lá de fora, né? Exato. Eu vou te pedir, Leandro, só uma permissão. Se tivermos perguntas aqui, por favor, levantem a mão, a gente está com o pessoal com o microfone aqui, aí eles vão procurar vocês. por gentileza, temos uma aqui na esquerda. Leandro, se puder fazer enquanto eles levam, eu te agradeço. Aqui, ó, gente, tem na... Aqui na frente. Tem dois aqui na frente com... Para fazer pergunta. Dá fazer mais uma enquanto isso? Eu vou fazer mais uma e falando nisso, assim, como manter, se for o caso, eu não sei de vocês, André, além do site próprio, dentro dos seus parceiros, sites dos seus parceiros, canais de terceiros, marketplaces, enfim, como garantir, enquanto catálogo, enquanto forma de comunicação também, esse mesmo storytelling com esporte, com luxo, que às vezes tem uma preocupação muito maior enquanto luxo também. Como que dá esse trabalho? Eu sou indústria ou varejo, né? Eu sou indústria ou varejo. Isso. Onde é que eu estou me posicionando nesse cenário? Bom, no nosso caso, a gente só atua através de parceiro, a gente não tem venda própria. O nosso D2C, que é o nosso site, Shandong, ele é operado por um parceiro, que hoje é o Grupo Víssimo, que é a Gran Cru e Vino. Toda a operação de delivery é um outro parceiro nosso que opera. E fora isso, a gente tem todo o e-retail, que são os nossos clientes. Então, o que eu tenho que fazer, que é um pouco do que eu aprendi no mundo físico. Eu tenho que ser o consultor para esse cara. eu tenho que ensinar ele a vender no digital. Da mesma maneira que eu ensino ele a vender o produto no mundo físico, a transmitir esse valor, a ter ali numa loja, quem aqui de São Paulo conhece o Santa Maria, quando você entra no Santa Maria, você é impactado por um ponto extra. Eu tenho que fazer isso no mundo digital também. Então, eu ensino esse meu parceiro a, primeiro, falar para ele que o digital é importante porque antes da pandemia ele nem vendia. Na maioria das vezes era um distribuidor que tinha uma equipe que ia lá no on-trade, que é o bar e restaurante, tirava o pedido e com o fechamento de tudo ele teve que vender online, no modelo B2B dele. Então, eu tenho que ensinar esse cara. Para eu ensinar ele, eu tenho que falar de tecnologia, eu tenho que falar de conteúdo, de texto, de storytelling. E é aí que a gente trabalha muito a omnicanalidade, em que o treinamento que eu faço no mundo físico, na loja, por exemplo, pão de açúcar, uma degustação, eu tento atrelar um benefício também no digital, porque eu preciso desenvolver esse cara e mostrar para ele que é importante também a venda online. Cada vez mais eles estão se preocupando com isso e pedindo, demandando isso da gente. E com você, André Reis? No nosso caso, a nossa venda já é muito online. Nossa participação do online já é muito grande e os nossos principais clientes e canais já têm uma presença forte no online. Magazine Luiza, Via Varejo, eles já têm uma atuação forte. E eu acho que a chave para fazer um bom trabalho é a consistência. Então, o conteúdo que você vê no site da JBL tem que ser um conteúdo muito parecido em termos de factual, de mensagem do que você vai ver no varejista. Porque o cliente vai transitar em todos esses canais. Então, ele vai olhar no site da varejista e ele vai ficar interessado. Ou ele ficou com alguma dúvida, deixa eu confirmar, vai entrar no site da JBL. Se o conteúdo estiver divergente, você gerou um problema. Qual é que está certo? Em quem acredito. Exatamente. Então, o que a gente tem hoje? Que nem eu falei, a fonte única da verdade vem para o site e do site a gente faz uma sindicância de conteúdo que está sendo chamado hoje em dia, conteúdo sindicado, que o varejista pega o mesmo conteúdo adaptado para o padrão dele, para o layout dele, mas aí ele está pegando a informação de nós. Ou seja, nós temos o controle da comunicação. A imagem é nossa, o texto é nosso e isso passa muito por comunicação com o varejista. Tem que desenvolver um relacionamento com ele, ele vai ter que abrir essa porta para ti. E tudo isso no mundo do marketplace também é importante, porque a gente tem o 3P, também temos lojas em oito marketplaces hoje. Então, o conteúdo também tem que ser o mesmo da loja do marketplace com o que está sendo vendido pelo varejista lá no 1P. Então, toda essa amarra do conteúdo é importante que tenha uma fonte única de conteúdo que é o site que faz a transmissão para todos. Então, consistência eu acho que é o mais importante aqui. Entendi. Vamos às perguntas. Quem pegou o microfone? Pode? Fala seu nome à empresa, por favor. Abre o microfone. Isso, abriu. Priscila, muito prazer. Eu trabalho com indústria de calçados. Minha dúvida em relação à marca global na atuação de vocês. Você comentou que preço, por exemplo, 50%, essas coisas não é tanto uma estratégia, mas, por exemplo, uma caixinha da JBL aqui no Brasil tem um preço e nos Estados Unidos um outro preço. Aqui, para nós, pode ser muito caro e nos Estados Unidos, por exemplo, muito barato. Como que é essa estratégia de comunicação com essa diferença de preço? Lá, por exemplo, é uma questão? Preço, vocês são mais agressivos? Como que é essa estratégia de comunicação? Em termos de comunicação, não muda muito. É claro que o preço vai posicionar o produto numa prateleira diferente, numa pista diferente, num range diferente de consumidores que você vai conseguir atingir. Mas, infelizmente, essas distorções de mercado acontecem não só com nossos produtos, são com todos os produtos, porque é uma diferença de paridade de compra entre o mercado brasileiro, mercado americano, mercado europeu. E, claro, que você vai olhar a marca JBL, ela tem um perfil de público, talvez, para os Estados Unidos, que é um perfil de público diferente do Brasil. Mas a essência da marca quer dizer a mesma coisa. Talvez as pessoas que vão ouvir, que vão se identificar com aquilo, são diferentes, mas a essência da marca tem que ser a mesma. E essas distorções econômicas, elas fazem parte do jogo, não tem o que fazer. No nosso caso, é complicado, porque a gente vende imposto engarrafado aqui no Brasil. Essa foi nova para mim, ainda não tinha pensado nessa ótica, imposto engarrafado. Quase que 70% da precificação é imposto. E, para piorar, cada estado, cada uma das 27 estados federativos tem um imposto e alguns clientes benefício fiscal. Então, vamos ver se essa reforma tributária ajuda. mas, como que a gente monta o preço aqui, é uma base igual para todo mundo. Então, o Machandone, lógico que não é exata, mas o Machandone nos Estados Unidos está em torno de 15 a 20 dólares e aqui no Brasil 100 reais para o consumidor. Daí eu estou falando de base. É lógico que vai influenciar a questão de imposto, rentabilidade, mas a gente tenta usar essa precificação mundial. Paritária, mais ou menos. Paritária e custo de produto. Deixa eu puxar mais uma aqui antes da, por gentileza, só porque eu não quero perder o gancho. A gente falou antes, vocês puxaram muito da história da construção desse conteúdo para que esse conteúdo fosse padrão para todos os revendedores, ou seja, os players que estão nessa cadeia. Agora, quando eu falo de uma marca, e perdão, obrigado pela tua pergunta, tá? Quando eu falo de uma marca, o posicionamento que as marcas de vocês têm hoje, a gente fala de fato marcas de luxo que se posicionam nessa categoria, que tem um ticket médio mais alto, você precisa entregar muito mais do que a experiência da compra do site, né? Então, a gente precisa que essa vivência, essa experiência que o cliente tem de receber isso de uma forma bacana, de poder experimentar esse produto de uma forma bacana, de poder ter o UX desse processo todo, é bem feito. Como é que eu garanto isso num terceiro? Como é que vocês fazem monitoria disso? Como é que isso funciona? Legal, boa pergunta. Bom, por incrível que pareça, a equipe de digital da empresa sou eu. Como que eu atuo? Exército de um homem só. Não, e me coloquei errado porque é feio você dizer isso, mas eu conto muito com a equipe comercial, que é quem vai implementar isso, quem vai olhar, quem vai convencer o meu varejista. Eu tenho uma agência que me ajuda nas criações e estratégias e tenho um terceiro braço que para mim é fundamental e não é fazendo propaganda, inclusive eles estão expondo aqui que é a IntelliBrand. Acho que sem a IntelliBrand hoje, espero que não aumentem o contrato, eu não viveria porque hoje eu conectei todos os meus varejistas nessa ferramenta, eu disponibilizo todo o conteúdo e eu até briguei com eles porque eu tive que ensinar eles a trabalhar com luxo. Eu desenhei o sistema deles como eu queria e graças ao André entendeu um pouco do desafio. Então, a gente desenhou o sistema deles para a gente para poder controlar todo o conteúdo e o conteúdo vai desde o título, o descritivo, a foto que eu alimento ali. É um robô que passa em todos os varejos todo dia então eu tenho uma pessoa ali que olha se a foto está certa, se a qualidade está certa, se o preço está certo e mais do que isso, eles me dão insights de mercado. Se um preço está muito baixo, um cliente está queimando, eu já consigo agir isso de maneira rápida, eu consigo entender a frequência do meu produto, a falta de estoque. Então, para mim, por isso que eu digo que eles são o meu grande braço, eu consigo olhar todo o meu mercado. Mas é lógico que você tem que sentar ali e analisar. Os dados, você tem que olhar e entender o que você vai fazer. Então, é dessa maneira que a gente analisa e controla todo esse mercado. Eu só queria comentar uma coisa, porque eu acho que essa tua pergunta é a grande dor e a grande dificuldade da indústria hoje em dia. Não seria de graça, né? porque a indústria durante 50 anos produzia, vendia para o varejista e terceirizava a experiência do cliente. E de 10, 20 anos para cá começou a mudar o jogo. Porém, tem especialistas hoje que fazem isso da melhor forma possível. Amazon, Mercado Livre, Magalu, Via, todos esses caras são muito bons nisso. E eles são especialistas nisso. Como é que nós, indústria, vamos chegar no nível desses caras? e é um trabalho difícil, penoso, né? A gente tem uma equipe enorme nossa que está aí hoje, Customer Service, Financeiro, TI e Logística, que está todo mundo integrado aqui. Eles são do B2B e do B2C. É um time único. Estão aqui integrados para garantir que a gente vai tentar e melhorar cada vez mais a nossa experiência. Então, a gente mede NPS, por exemplo, da compra. E a gente toma todas as decisões de projetos novos baseados em melhoria de NPS, melhoria de venda, obviamente, mas NPS é um indicador. todos os grandes executivos da empresa têm o NPS como meta do ano. Então, isso faz com que todo mundo esteja preocupado e olhando para o mesmo lado. Então, recentemente, a gente fez uma migração de centro de distribuição para melhorar o NPS, que é a expectativa de entrega do consumidor, do prazo que a gente tinha, etc. E, realmente, quando a gente fez a migração, a gente comemorou porque o NPS voltou para o verde naquela categoria. Então, esse é um exemplo de trabalho, mas, de novo, a indústria não está no mesmo pace, no mesmo ritmo do varejo. Ela vai estar sempre um pouco atrás. Até no core também. Exatamente por isso. Por isso que é o desafio transformar uma indústria num mesmo patamar de expectativa que um varejo consegue atender hoje. Correto. Tem a outra pergunta. Por favor, seu nome também. Boa tarde. Sou o Josafá da agência Running Digital. Minha pergunta é para o André da Moer. eu queria saber, fazer uma relação bem prática, por exemplo, entre Ville Clicquot e Dom Perignon, que são duas marcas icônicas, famosas, mas bem diferentes em precificação e também acredito em público. Então, eu queria saber qual é a principal estratégia de marketing, comunicação para cada uma dessas marcas, dado um posicionamento também que é diferente, só para bem na prática entender como vocês pensam isso. Não vou poder te contar e te abrir isso, mas o que eu posso te dizer é o seguinte. hoje a gente tem 17 marcas no portfólio, dentre elas eu tenho produtos que são com preço um pouquinho mais elevado, um pouquinho menos. Acho que o grande ponto é colocar o produto no local certo. Então, um exemplo, Dom Perignon, que você me perguntou, eu não trabalho Dom Perignon no ambiente online, eu tenho ele lá, mas não é uma marca que eu vou trabalhar e fomentar a venda ali, porque eu entendo que a jornada e a maneira como esse tipo de consumidor compra o meu produto, eu não preciso ficar falando dessa marca ali. Eu tenho que ter disponível nos principais sites, mas eu não preciso fomentar. Vans clicou, que daí já é um patamar de entrada na categoria de champanhe, eu trabalho um pouco diferente de Dom Perignon, eu tenho que ter ele mais distribuído, principalmente no mercado online, mas também não preciso ficar falando, ó, Vans clicou, tem aqui, fazer promoção, nada disso. Então, é muito mais trabalhar o fortalecimento de marca, por isso que eu digo que isso é importante, do que eu ficar ativando a marca ali no varejo online. Obrigado. Um ponto importante aqui, é... Quanto de fato é branding e o quanto é a expectativa comercial lá na ponta? E aqui eu não quero o percentual, eu quero só uma ideia de profissional aqui, nem, de repente, até desplugando as duas marcas de vocês, mas como profissionais olhando o seguinte, o quanto uma grande indústria, vamos imaginar que a gente tem aqui diversas grandes indústrias no nosso palco, o quanto uma grande indústria está olhando hoje para ele ter esse e-commerce pensando em fomento à venda, incremento de venda, e o quanto ele está olhando para posicionamento de branding, o quanto isso pode contribuir? Assim, o que eu acho, Marcelo... E aqui é pessoal mesmo, não é... Não, não, pessoal, a minha opinião pessoal é o seguinte, quando a gente fala de um produto, de uma marca, eu acho que você pensa ela a longo prazo. Se você não construir marca e pensar a longo prazo, qualquer problema que essa marca passar, ela acaba da noite para o dia, né? Então, eu acho que é importante um exemplo, vai para eu exemplificar, o Black Friday, ele é super importante, né? Mas o consumidor, imagina o consumidor que comprou um produto, uma semana antes pagou um valor 50% mais caro e na semana seguinte ele compra com valor bem abaixo. Ele se sente um... O famoso tapa de luva, né? Haja storytelling. Haja storytelling. Então, quando você constrói marca, e eu acho que, para mim, a minha opinião pessoal, 90% de valor de marca, ele sobressai todos os outros problemas. Por quê? Imagina você numa festa, no desespero, acabou a sua bebida e você precisa daquela bebida, você está num jantar com o presidente da sua empresa. o que vale mais? O preço que você pagou ou eu te entregar em cinco minutos a bebida gelada? É a experiência da marca. Você podia pagar o produto de 50 reais e você ia falar, não, vou pagar mil reais porque eu não posso passar vergonha aqui. Então, eu acredito que valor, experiência de marca, no meu caso, é 90%, porque você pensa a longo prazo. Perfeito. Você tem que se preocupar com a marca. Perfeito. Na minha opinião, sincera, mas acho que vai ter sempre de cada caso o caso a caso, mas eu acho que gira em torno de 50%, porque o consumidor também quer se relacionar diretamente contigo. Se tem um produto tão distribuído quanto o nosso, é natural que haja, eventualmente, um varejista um pouco mais competitivo que o teu próprio site. Então, tu dá, eventualmente, algum benefício para ele, um cupom, um Black Friday bem feito, promoções de verdade, da oportunidade do teu cliente também se relacionar diretamente com a tua marca. Ele quer isso, mas ele também não quer pagar muito mais caro. Então, eu acho que tem uma relação aí. O branding é fundamental, é muito importante, mas a gente tem que também atender a expectativa do consumidor de querer se relacionar com a marca diretamente. A gente sente isso muito quando o cliente reclama eventualmente de um preço mais alto ou um produto que está sem estoque. Então, tu ter a disponibilidade e poder se relacionar diretamente comercialmente com o teu cliente que no final do dia não adianta ele curtir teu post e não comprar o teu produto. Tu tem que ter uma, eventualmente, comunicações e promoções para trazer ele para ti. Eu faço uma análise. Eu fiz uma compra recentemente de uma grande marca de um calçado e era um tênis que tinha só naquela marca, enfim. Eu falei, eu queria receber isso aqui para eu poder usar em determinado evento. Eu não tinha essa opção. Como é frustrante para a gente como consumidor muitas vezes, eu sou um defensor do menu de frete para quem me conhece há mais tempo, já de anos, que eu poderia dar opção para esse cliente. Quer receber mais rápido, paga mais caro. É duas frases que eu ouvi aqui agora que me, como é, dando um quentinho no coração. Entrega aquilo que o seu cliente quer, primeiro ponto. Deixa ele optar por receber aquilo que ele quer. Eu acho que a gente poderia falar assim. E a posição do André é muito de eu preciso estar lá, mas esse cara precisa comprar de mim. Então, ele precisa de fato enxergar valor nesse processo com a gente. Bom, para mim foi enriquecedor aqui, Leandro. Eu queria fazer mais perguntas, mas tem um cronômetro ali que já zerou e começou de novo umas duas, três vezes. Só para a gente encerrar, vamos assim, bem resumido, Andrés, nesse processo de construção de marca digital, se eu tiver que escolher uma coisa, aquele alfinete, preciso. Aonde que a gente tem que focar enquanto indústria nesse processo de construção de marca para quem está começando? Eu acho que eu falei várias vezes essa palavra ao longo, né? Desculpa, André. Malu, vou te pedir uma ajudinha. Malu, Malu, traz os troféus, por favor. Desculpa. Eu acho que eu falei a palavra várias vezes e é consistência. Tem que ser consistente ao longo do tempo. Não consistente em canais, mas principalmente ao longo do tempo, porque a marca não se constrói de um dia para o outro. Tem que contar a mesma história várias vezes, talvez de formas diferentes ao longo do tempo, mas tem que repetir a história. Quantos anos a Havaianas levou para fazer a marca deles? Exemplos, assim, de construção de marcas icônicas que a gente conhece. Então, é consistência, consistência, consistência. Acho que para mim o grande aprendizado de tudo isso, seja físico ou online, que o consumir não é comprar e consumir, é colocar esse consumidor dentro da jornada ou da experiência de compra. Isso é o mais importante. E daí você tem diversas maneiras para fazer isso. Gente, obrigado. Ficaríamos aqui a tarde inteira, mas infelizmente a gente tem outras programações. Palmas para os Andrés. Obrigado, pessoal.